Fala aí rapaziada, beleza? Leandro aqui com mais um gameplayzinho de The Isle Continuando onde a gente parou da outra vez com a treta do Zuta Que infelizmente o Furi morreu de fome Mas nós estamos aqui, firme e forte, tentando crescer a tropa Pessoal, obrigado pra quem já é inscrito Quem não é inscrito, se inscreve no canal Dessa Moral pra Nós Já assenta o dedo no like, comenta e compartilha pra fortalecer o vídeo e o canal E lembrando pessoal, que essa semana eu devo trazer novidades sobre o sorteio Mas adiantando, eu vou fazer um vídeo Nesse vídeo vai ter o... o objeto do sorteio vai ser os comentários A partir dos comentários eu vou fazer o sorteio Então sem mais demora, vamos pra gameplay Vamos ver se essa tropa cresce e se fortalece E vai demorar ainda Opa tua Leandro, opa tua Não é não Não fica recrutando a comida Não, o cara tá aí, o primo e forte com nós aí E eu tô aí Ah, tô aí em fatalidade, acontece É porque tu não foi tu, tá lá Oi? Olha que eu bebeu água aqui Tô pegando esse tem mais não, tá doido Vem sangue bem aqui, velho Demora de sair Cheguei aqui Caralho que ele ia ter bem no papo porra, hein E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Com medo da desgraça, não estou. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.